Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, eu vou fazer um box aqui, vamos começar aqui mais um vídeo super tranquilo Esse vídeo aqui não vai ter edição, então bora lá, vamos botar minha vida em perigo Vamos conhecer aqui os novos itens do U Colecionador E eu apresento pra vocês, chegaram 4 itens da minha coleção, né? E colecionador, quantos itens de Mega Drive você tem? Cara, eu tenho aproximadamente quase uns 350, 330, 350, eu não parei pra contar Mas são mais de 300, né? E aí, eu acabei comprando alguns itens simples, né? Porque eu vi que eles estavam na praça, né? E esses itens eu falei, mano, se eu não comprar agora, que tá baratinho, ó Melhor que uma virgem, pai Eu vou acabar perdendo Primeiro item que a gente tá abrindo aqui, é esse aqui, ó Então liga, vai ser pancada, não tem nada aqui dentro do coisa Ó, a gente comprou aqui, ó, um cabinho RF da Tomé Olha que legal Esse aqui é, cabinho RF, ó Vendedor embalado O vendedor, eu pedi pra ele mandar bem embalado Ele não mandou bem embalado Rapaz, eu sou chato com esse negócio de mandar as coisas bem embalado Eu geralmente quando eu compro, eu peço Por favor, vendedor, envie bem embalado Aí o cara vai aí, me coloca dentro de um plastiquinho Corri o risco de vir tudo amassado Tudo danificado por causa do correio, né? E aí se viesse, eu iria trocar Aí o vendedor ia ficar puto pra caramba Porque ia ter só um amassadinho, né? E eu sou assim, se a gente tá comprando um negócio A gente quer o negócio com perfeição Você compra ele bonito no anúncio, ele tem que vir bonito na sua mão Então tá aí, por mais que ele não... É... Ó, esse aqui já tá aberto? Tá aberto Vamos ver se tá tão lindo aqui, ó Tá aqui um cabinho RF simples, né? Corri o risco de vir, você já tem esse cabo? Já tenho esse cabo, né? Mas eu comprei por causa da caixinha Porque eu não tenho essa edição dessa caixa Eu tenho outras caixas Mas essa daqui eu não tenho Depois eu vou testar ele, tudo certinho Inclusive vou até fazer um vídeo de feira do rolo Testando vários acessórios E esses aqui eu vou testar também, né? Aí então a gente põe aqui nosso primeiro acessório Vamos abrir essa caixona grande aqui Não, vamos abrir a caixinha pequena Bom, caixinha pequena aqui Mais um item aqui que comprei também Esse aqui eu também comprei no Mercado Livre, ó Dá um liga Pessoal, recadinho pra vocês aí que estão acompanhando o canal Toda sexta-feira tem Rádio Tectoy Programa Alô Tectoy com o colecionador 9 horas da noite Então, pra você que não tá sabendo de nada Clica nesse card aqui, ó Que vocês vão ver eu falando um pouquinho Sobre a estreia do programa Alô Tectoy com o colecionador E a gente tá entrevistando vários influencers, né? Pessoal aí Que... Que tá acompanhando o canal aí e já vê Ah, e tem novidade, hein? Tem joguinho de Nintendo Wii U hoje Rapaz, ó O cara colocou bem embalado, hein? Ó Três, ó São três Mais um aqui, quatro Mais um, cinco Mais um, seis Caralho, borracha Sete, ó Aqui, ó O item tá aqui dentro, ó E ainda ele colocou aqui um papel Esse aqui é um vendedor, mano Já toma... Já... Cara Já arregaça o like aí pra esse vendedor aí, mano Esse aí eu tô calmo, mano E aí a gente tira Ainda colocou dentro de uma sacola Vai que molha, né? Esse aí é um vendedor preparado Você fala Caralho, colecionador Todo esse carinho Só por causa de um cabinho RF Do Mega Drive Mas é Pode ser só um cabo simples De RF pra Mega Drive Mas ele a partir de agora Ele faz parte da minha história, né? E... Como eu sempre falo, né? Em alguns vídeos, né? A gente vai se tornar aí O maior colecionador De acessórios de Mega Drive do mundo É necessário ter um desse aqui, né, pai? E é claro Esse aqui é um dos antigos E esse é um dos modernos, né? Então a gente já tem mais dois cabinhos RF, né? E valeu, vendedor Obrigadão Espero que ele assista esse vídeo aqui, ó Vou colocar tudo pra cá aqui Eu vou mandar o link pra ele Falar, ó Assiste aí, pai Vê se você mandou meio embalado Né? E aí a gente Acho que vai cair aquela caixinha Vamos abrir essa caixona, filho A caixona grande, pai É delícia Bom Antes de eu me transformar aqui, ó Vou pedir pra vocês Clicarem nesse último vídeo aqui Eu deixei mais um card pra vocês Esse card aqui é o card da terceira caixa, mano Eu tô calmo Ah, e parece que o vendedor também mandou embalado Toma Mas, rapaz O vendedor aqui Ele é a prosta do novo mundo, hein? Eu acho que nem é o mesmo vendedor Não é o mesmo vendedor, mano Não é possível, mano Olha que legal Olha que legal, pai Deixa eu tirar aqui, ó Tem até uma facadinha aqui, ó Legal Bem embalado Olha que legal, ó O vendedor colocou papelão pra tudo quanto é lado Já pra não cair Pra não amassar Pra não pisar em cima Assim, ó E danificar a caixa Então, tá aí Deixa o like pra esse vendedor Não dá pra deixar like? Se inscreve no canal aí, borracha Pra ajudar a nós aí, ó Até programa de rádio agora a gente tá, mano Então se inscreve no canal do Colecionador Dá essa força aí Compartilha o vídeo Novos, novos índices do canal do Colecionador, né? E se você quiser ajudar ainda mais Seja membro do canal O Colecionador E também a gente tem o Pix Nova chave, link Pix Link na descrição Link não, né? O número tá na descrição aí Ó, velho Bem embaladinho Colecionador O que tem aí dentro? Você não entendeu nada Eu também não expliquei direito A gente vai colocar aqui, ó Ó, olha, ó Isso é delícia, pai É, eu gosto de ver assim, ó É bem embalado, mano Esse, esse aqui Esse, esse aqui Esse, esse aqui Esse, esse aqui Esse aqui o cara só não colocou na sacolinha Eita, cuzão, mano Deu ruim, ó Caralho, borracha Deu um becajinho no chão Não amassou Ainda bem que não amassou Ó, o chão já tá todo bagunçado aqui, ó Então vamos lá Colocar aqui outra caixinha aqui, ó O cara me mandou aqui, ó Um Auto RF Olha que legal, mano E esse aqui Ele vem no blister Colecionador Por que que você comprou esse aqui, pai? Porque esse aqui, ó Eu comprei ele só porque ele vem escrito aqui, ó Mega Drive Acho que não dá pra ver, né? Deixa eu ver Vou até colocar aqui pra vocês verem, ó Mega Drive e Genesis, né? Ele vem aqui, ó Mega Drive 2 e Genesis, né? Então ele é compatível com isso Então ele serve pra Mega E tá lacradinho, pai Isso é melhor, ó Isso é melhor que uma virgem, pai Isso é doido, mano Então aqui tá o nosso terceiro aqui Então tem 3KB RF Curecionador, você comprou 3KB RF, mano? Vamos lá Bora lá Vamos botar minha vida em perigo aqui nessa caixa aqui, mano Agora eu tô calmo Vamos lá Vamos abrir aqui Acho que é aqui que abre Caixa bem embalada, tá? Essa aqui também é de outro vendedor Vamos colocar aqui Pessoal, nessa quarta caixa Eu vou deixar mais um card aqui pra vocês acompanhar o canal Por quê? Porque a gente tá fazendo vários vídeos, tá? Então a gente lança vários vídeos E aí tem gente que não consegue acompanhar Por isso eu deixo vários cards aí Meu irmão É lindo isso, véi Olha só, mano Os caras vão até fazer remix com a minha voz, mano Ó Mandaram bem embalado, pai Ó Olha que lindo, pai, ó Ó Isso é vendedor, mano Isso é vendedor gaúcho, pai, ó Me consuma, mano Ele manda bem embaladinho, pai, ó Mas vamos ver aqui, pai, ó Ele colocou até um logo Um logozinho da marca dele aqui, ó Rapaz, esse vendedor é borracha, pai Esse vendedor é pancada Vamos abrir aqui, ó Vamos colocar aqui Meu irmão Que item bonito, mano Ó Melhor que uma virgem isso aqui, mano Isso é doido Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Olha que legal, mano Ó Ó Dá um liga, dá um liga Dá um liga Ó Mano Você é doido, véi, mano Controle de seis botões De oito botões Ó Eu acabei de ver que é oito Quando eu comprei Eu nem sabia que tinha oito, pai Você é doido, ó Oito botões, ó Olha que controle lindo, pai Ele brilha, pai Ele tem luz própria Olha que lindo, ó Ó o reflexo Ó o reflexo Ó que legal Olha que bagulho louco, mano Ó reflexo Reflexo, reflexo Você é doido, borracha, mano Olha só que lindo, mano Pensa num controle invocado, mano E tá lacradinho Ó Mano, não tá lacradinho não, pai Ó Meu irmão Olha isso, mano Olha que lindo, mano Olha só, mano Pensa num negócio pancada, mano Aqui sim Ele tá lacrado não, pai Vocês vão ver, ó Olha que lindo, mano Emoções fortes Podemos sentir aqui agora, ó Em três Dois Um Ó É pra aplaudir de pé, borracha, mano Você é doido, cara Olha que controle lindo, mano Ó Ó o cheirinho, ó Ai, que delícia, cara Que delícia Pesado Controle pesado E ó E ele vem com um cabinho aqui Atrás É Sei lá que cabo que é esse Um berço, mano Olha Que delícia, cara Ó Botão macio Igual a virgem Ó Maravilha Tem botão home, start E tem duas orelhas também, mano Controle translúcido Muito bonito Né Ó que legal Ah, e ele tem Acho que ó Tem acho que vibrador Aqui embaixo Aqui, ó Dá um liga Dos dois lados, mano Muito bonito E ainda vou passar pra vocês Mais uma curiosidade Pra falar pra vocês Uma notícia aí Bem interessante aí Que chegou pra mim Mais um item Companha aqui Mais um joguinho De Nintendo Wii U, pai Ó E é claro Né, pessoal Que tá acompanhando a saga Nós vamos Completar o full set Do Nintendo Wii U Parece loucura, pai Mas com a sua ajuda A gente vai chegar lá Comprei esse joguinho Colecionador É, como é que você Vai comprar É, explicar pra vocês Que teve vários vendedores De vários lugares do país Que me mandaram mensagem Me mandando fotos Preços, valores Por hora Eu só vou comprar Os joguinhos De 30, 40 e 50 conto, pai Porque é o que tá dando Pra comprar agora São 10 anos Eu comecei ontem de ontem Então É, vai devagar aí, pai E eu comprei aqui Um joguinho É, o Maiden 13, porque esse jogo Colecionador Esse jogo é horrível Mas eu gosto De futebol americano Então, cara Pra mim Isso foi uma excelente Aquisição Tem jogos que são Muito ruins pra você Você não jogaria Mas tem jogos Que você joga E eu também não jogaria E esse é um jogo Que eu jogo E eu acho que muita gente Não vai jogar Pra quem Se interessar Eu recomendo Aprender Tem vídeos no YouTube Ensinando A jogar futebol americano É um jogo Supresmente incrível Porque se não fosse Não existiria Várias versões Então, depois que eu aprendi A jogar Eu peguei gosto Por esse estilo de jogo Nunca joguei Comecei a jogar De um ano pra cá E, cara Só estou vibrando A cada lance A cada jogada E é isso, galerinha Esses foram os novos Intens do canal Do colecionador A gente está indo Ao encontro do mais raro E esses aqui Eu peguei no precinho E, cara Agradecer a vocês Imensamente pela força Pela ajuda que vocês estão dando Depois eu vou trazer Review Mostrando cada um deles Inclusive esse controle Wireless aqui Que eu estou calmo E quem não viu ainda Assiste o vídeo Do controle M30 Da Tectoy Que eu testei ele No Mega Drive Inclusive eu fiz um controle De Playstation 4 Funcionar no Mega Drive Que, ó É pra aplaudir de pé Borracha Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Para mais vendedores apaixonados Que embalam e entregam Seus produtos muito bem embalados Considere-se se tornar Um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix Um colecionador Nova chave Link na descrição Mas ajuda aí Pai Que esse vendedor merece O seu like O seu like E o seu like Obrigado.